Hoje eu serei, serei, nikawam a sebe Salam ala e pana sala Salam ala e pana sala Salam ala e pana sala E a gente se vê, se vê, se vê, se vê, se vê, se vê. E a gente se vê, se vê, se vê, se vê, se vê, se vê, se vê. E a gente se vê, se vê, se vê, se vê, se vê. E a gente se vê, 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 se vê. E aí 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 E aí